E ó, falou que estamos muito elegantes, eu aqui de lilás, eu não sei que cor é essa, gente, é lilás, é azul, não sei. E Neto, sua gravata também tá chiquetoso, viu? Muito obrigado, muito obrigado, é da homem, chique, um abraço a todos os homens, chique, muito obrigado, viu? Tá legal, tá combinando aqui, né, Maria? Quem escolheu foi a Maria. Tamo ornando com o céu da Beth aqui também.